Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tava sem vida e não fui me curar. É, eu tô todo traidão. O menino está avoado. O menino está brisudo. O menino está brisola. Caralho, não. Chega com isso. Tem que morrer uma hora, né, Lucan? Tem que morrer, né, velho? Você é imortal também, né, mano? Como é que é que faz isso aí? Vamos lá enfrentar esses piratinhas aqui. Eu acho que o evento pirata não vai ser a grande dificuldade. O problema sempre é o capitão, né? Apareceu o capitão, meu amigo. Corra pras montanhas. Ou se não, tem um truque pra matar o capitão, que é não deixar ele respirar. Ele simplesmente não ataca enquanto você tá acertando ele. Então se você mantém um hit constante, você consegue. É, entendi. Entendeu? Eu entendi. É, então. Eu sabia de sentir. Ele tá aí embaixo. Ah, não. Não quero saber do capitão, não, mano. Ele não vai com esses piratórios, não, mano. Abelhas. Abelhas, cara. Abelhas, velho. Abelhas, velho. Abelhas. Abelhas, velho. Caramba, você nunca pensou nisso antes, cara? Eu sei que... Ah, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui? Deve estar aqui no meio dessas bagunças aqui. Tem alguma coisa que não morre aí, então ele tá aí. Tá, tá com comigo. Vai, vai, bate esse menino. É, não dá, pá. Faleceu. É muito apertado. É muito... Eu vou morrer bastante, né? Uma hora é normal. Isso é coisa da vida. Morrer faz parte da vida, cara. Não fica triste, não. O problema é que eu não posso morrer. Você pode, mas eu não, mano. Aí não, aí eu fiquei nervoso. Não vou morrer não, caramba. O pirata tá tentando pegar meu couro. Ai, nada de vida. Doze, treze, quatorze, dezessete, 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 vinte, vinte, vinda, meu Deus do céu. Corre, moleque. Vou fugir mesmo. Melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Que frase é essa? Mas pior do que ser um covarde morto mesmo. É. E aí, Capetão, beleza, Capetão? Já era, Capetão. Matou, Capetão? Já era. Ah, ele tá morrendo. Tá morrendo, tá morrendo. Faleceu. Tem que usar mais outras armas, velho. Tem que usar outras armas. E ó, os NPC morrendo de novo, mano. Demora mó tempo os NPC aparecerem, velho. Os caras tão morrendo tudo de novo. Ah, não, velho. Eu dei os NPC aí, suspira-tejo. Olha o meu esquema aqui, ó, pra matar bicho, ó. É, eles meio que são fáceis de serem trapados. Cadê o Capetão? O Capetão aqui, o Capetão não vem sempre, né? Ele vem quando ele acha que deve. Tem itens bem raros que dropam aqui durante esse evento, que são bem legais. Só que esses eventos, né, não são assim... Na verdade, esses itens não vão demorar tanto assim pra dropar por causa de mods que a gente tá utilizando. E olha só, uma coisa que o Matheus viu no vídeo anterior pra esse vídeo, é que aquele ioiô que eu encontrei no finalzinho do vídeo anterior, o Maistick, ele na verdade é um item mágico. Pois é, e tem esse efeito de ficar rebimbando essas salsichas roxas, com essas esferas roxas grudadas. São vagens, vagens. Vagens roxas. Ah, e são efeitos mágicos. Né, são danos mágicos. Eu não tô com uma armadura mágica agora. Tô com a armadura summoner ainda, por isso que eu tô insistindo bastante. Ah, na... Foice. E falando em foice... Mano, o Spirit fica me trolando. Os itens do Spirit, os summoners do Spirit, as criaturezinhas, ou elas travam, ou elas somem. Alguma coisa acontece e essa coisa atrapalha a invocação. Os bichos simplesmente somem. Eu dei ficar com o cajado o tempo todo na mão, ficar reinvocando os bichos. Isso não é muito legal, velho. Caramba. Que triste, velho. Que triste. Mas vamos lá, né? Fazer o quê? Deve ficar reinvocando. Toda hora eu acho que eu tô com milho. Eu tô com milho. Eu tô com milho. Eu tô com milho. Eu tô com milho é coisa nenhuma. Caramba, cara. Que estranho. E opa, os piratas droparam um outro item aqui, mas o Yo-Yo, quem gosta de Yo-Yo, tá de boa. Esse daqui é milho damage, tá? Esse de verdade é milho damage. E ele faz com que os inimigos dropem mais ouro. Ó que legal. Você que gosta de dinheiro, dá um tapinha neles, nos inimigos com isso aí, ó. Deixa pra dar o último kill com esse Yo-Yo de ouro. Eu ganhei também. Acabei de receber. Eu te entreguei, rapaz. Deixa de ser convencido. Eu dou negócio de presente pro cara. O cara já mete uma meritocracia no bagulho. Ó, mas eu dropei também, entendeu? Você, isso aí é pra todo mundo. Dão presente pro cara. Esse cara não aceita o presente. Esse cara é desumilde. Cadê o capitão que tá aparecendo aqui? Eu quero matar o capitão. Capitão. Vamos lá. Se aparecer mais, você avisa. Apareceu ele? Apareceu. Tá aqui comigo. Vamos lá brincar com o... Isso. Brincadeiras saudáveis com o senhor... Capitão. Capitão. Tem que manter ele. Capuritão. Sim, ele não pode parar. Ele é... José, capitão Lito. Meu Deus do céu, eu misturei tudo. Que podre, velho. Que podre. Vou tentar brincar com ele aqui, com a minha nova arma trolling. Porque ela é muito trolladora. Cadê os espíritos dark? Tinha os fantasmias dark que deveriam estar aparecendo aí, velho. Chegou o Matheus pra dar um bust. A minha vida! Quase morri, maluco! Mas matamos mais um capitão. E eu morri. Por que eu morri? Eita! Também não sei. Onde? Eu morri também. Flame arrow. Ah, é aquela menininha de cabelo azul. O buff, velho. A gente morreu pro buff. O caçador de vampiros. Nossa. Ah, não, velho. Sem enfermeira tá complicado, né? Ah, sem enfermeira, cadê a cura? Cadê aquilo que nós gostamos? Cura. Ih, o pescador se foi, ó. É, todo mundo vai embora agora. Esquece o NPC. Tem que fazer essa casa aqui no espaço, velho. Tem que... É perigoso aparecer um dragão aí. Não é matável, mas melhor não. É, não tem pra onde correr, meu amigo. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Ou alguma coisa assim. É exatamente isso aí. Ou quase. Morra, capitão. Sai, periquitinho. Eita! Onde que tu tá, rapaz? Na esquerda. Você não tá com a equipe dourada? Eu tenho que renovar toda vez que morre. Ah, tá. Eu acabei de ver. E morreu. Dropou um medalhão. Dropou um medalhão. Opa! Não acredito. É meu. É meu. O medalhão é meu. E eu peguei o medalhão. Eu... Deu lag pra mim. Deu lag tudo. Não para de lagar, jogo. Ah, você pegou. Eu peguei? Eu não sei. Eu nem sei quem sou eu mais. Tá mó confusão isso aqui pra mim, cara. Tá bagunça isso aqui também. Pra mim também tá, fio. Mesmo lagado assim. Mesmo sem lag, né? Porque lagado... O que eu quero dizer? Você me entendeu. Eu não entendi. Eu não entendo mais nada, velho. Difícil de entender essas situações. Tem um monte de pirata aqui. De repente, blow. Tem um monte de pirata lá. De repente, blow. Os que estavam aqui voltou pra lá e vice-versa. Mas tudo bem. Pelo menos eu ganhei um lustre. Eu ganhei um lustre. E com isso eu estou ilustrissimamente lustrado. Ilustrado. As piadas ruins hoje tá demais, hein? Ah, essa convivência maldita, viu? Essas piratas... Oh, essas piadas estão piratas hoje. Estão xing-lhe. Muito iletalhada. Vocês querem? Vocês querem? Toma tiro? Dos miseráveis. Eu estou estranhando que o evento tá durando bastante tempo, né? Pelo menos pra mim tá 65%. Mas acho que tá gravado. Ah, ele só morre? Não é possível. Opa! Holandês voador. Quem é o holandês voador? Cuidado. Tipo, cuidado, tá ligado? Relaxa. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ajudar aí. Eu vou ajudar aí. Nós somos amiguinhos e temos que lutar juntinhos. Aqui, ó. Apareceu. Apareceu como uma mágica. O passe de mágica é o contrário. Pra mim ele tá quase vivo. Agora ele tá quase morto. Ah, lag. Sai daqui. Servidores piratas. Jamais abram os servidores piratas para enfrentar piratas. É piratagem demais. Toma! Bate tudo. Morreu. Ah, moleque! Peguei a caixa. Pirate loot. Desculpa aí. Peguei ou morri? Não, tem de boa. Bem feito. Ah! A ganância nunca é plena. Mata a alma de quem envenena. Exatamente. Eu fui envenenado e fiquei danado. Eu morri. Ah, Lucan. Esse aí é o bichão lascado do evento? É, o pirateio de Master aí é o carinha trevoso que veio atrapalhar toda a humanidade. Aqui eu pego o ioiô e fico só na sacanagem usando o ioiô. A gente não deveria estar indo de um lado pro outro. A gente deveria ter ficado dentro de casa o tempo todo, né? A casa tá certo de cheia pra enfrentar os piratas, mas a gente folgado, a gente sem noção, quer peitar os bichos. A gente gosta. A gente gosta de morrer, né? É o prazer de assim, te dou. Despedaçar os bonecos tudo. Olha os caras, tudo aí nas casas do NPC. Respeita os NPC, ô seus malandro. Tá roubando os NPC aqui porque tá difícil, viu? Essa vida não é correta. Não foi pra isso que eu treinei anos e anos de Terraria. Para ver NPCs morrendo, NPCs inocentes que só querem ajudar no combate contra o mal. Caramba, super profundo, hein? É, desnecessariamente profundo. Mas foi, né? Já que foi, profundo que seja. Foi profundo. Ai, ai, que delícia. Morreu de novo pro papagaio. Não, morreu pro papagaio não, hein, mano? Não, Matheus, aí não, cara. Não, morreu pro capitão, pra um desvoador, pra menina do debuff, mas pro papagaio, velho. Então, eu tava enfrentando a menina do debuff. O papagaio veio do além, na minha cara. Morreu pro papagaio. Ah, já mudou o nome do papagaio. Papagaio do além agora, já. Ah, não, velho. Morreu pro parrote, velho. Pro parrote. Cadê o capitão? O paparrote. Tá aparecendo o ouvido de capitão pra mim. Cadê o capitão? Capitão, hein? Vai matar NPC, vai matar NPC. Não, não, não. Ah, morreu. Não deixe os NPCs morrerem, Matheus. É difícil, viu, Luka? Matou o enchanter, mano. Enchanter não, mano. De novo os caras fechando, hein? Mataram o enchanter, velho. Ah, não aguento mais nada disso aqui, não, velho. Eita! Nossa, velho. O capitão me deu um dash e eu bati no papagaio. Sei. Não tem sentido esse negócio. Sei, o capitão deu um dash e bati no papagaio. Tudo bem. Eu vou pegar um drop bem curioso que veio aqui, ó. Um drop de Twins. O problema é que o meu inventário tá cheio e o kickstack não quer funcionar. E o medalhão que você tá falando é medalhão novo. É item novo que eu nunca vi nesse evento pirata. É coisa do mod. Luka, desce aqui. Desce debaixo de casa. Rapidão, por favor. Cadê? Nossa, gente. Quanto people. Só um pouquinho. Heavy, very people tonight aqui. Ai, morri. Caramba, tá até isso aí, hein, meus. Os caras tão... Ah, não. Como que... Ele tá pra dentro de casa. Vai, vai, vai. Apareceu o holandês voador lá do outro lado, tá? Só pra avisar. Tô matando o capitão aqui. Nas abelhagens. Nas abelhagens, né? Aí, ó. Nasci bem em cima da zona. Da bagunça extrema. É tudo bem. Morrei. Eu vou brincar com os perigos da inexistência humana. Deixa eu invocar os olhos aqui. Cadê os minions? Cadê os minions, Luca? Invoca os minions, velho. Cadê o holandês voador, Luca? Ah, ele morreu. O holandês morreu só pra máscara? Caramba. Tá zica essa máscara, hein? A máscara é a máscara da zica. Cadê o capitão que tava aqui embaixo? Sumiu. Ele sumiu do teleporte. Apareceu ali. Eita, Matheus. Exatamente. Sumiu. Sumiu pra reaparecer. Sumiu. Sumiu. É? É. Eu vou matar ele aqui, ó. Com a coisa ficar derrubada de matar ele. Mas dá pra matar de boa. Eu uso um pouco a força e depois o item de fogo, que é muito louco, mas tem três segundos de cooldown, mas mesmo assim é muito louco porque ele causa bastante dano e me deixa com pensamento em chamas. Morreu. E você pegou o drop. Peguei. Eu não acredito que você fez isso, meu. Mas tá aí, acabou o evento, né? Vamos dar um rolé. Dar uns pelotes por aí pra ver se tem item perdido ainda. Olha o que que já veio pra mim. Minace em Gold Ring. O anel de ouro. Bom, mas era de se esperar que os itens viriam mais rapidamente porque estamos com um Reduce Grinding. Não vamos ter grandes sofrimentos. Agora, eu não tô conseguindo dar kickstack, não. Esse não é o problema. O problema é que tá cheio o inventário. Sobrou agora o NPC pra vender item? Sobrou. Sobrou. Qualquer coisa tem a fadinha aí que a gente tem pra vender item. Ah, tem isso também. Caramba, velho. Os caras fazem a limpa aqui, mano. Toda vez. Isso, é pra gente parar de ser teimoso e finalizar as casas. Porque a gente não finalizou as casas como tava nos planos, né? Exatamente. É, parabéns. Parabéns pra gente. O Afaiate apareceu. O Clote. Cadê? Agora... Pelada a gente não fica mais, cara. Pelo menos isso, ó. Apareceu o vendedor de roupa. Quantos episódios faz que a gente matou a enfermeira e essa miserável não apareceu ainda? Fala aí pra mim nos comentários aí. Porque, pelo amor de Deus, cara. A enfermeira já faz um tempão aí que ela não aparece entre nós, isso aí, mano. Eu acho que o sindicato de medicina do mundo de Terraria está em greve, velho. Falou. Vocês morreram, eles estão te matando demais, né, filha? Fica aqui com nós. Vai mais pra lá, não. Pois é. Mas vamos lá. Vamos ver os recursos que a gente ganhou. Ganhei uma arma rangeded aqui que é... A faquinha assassina. Ela é bonita, mas é bem fraquinha. Tem algum efeito especial? Inimigos acertados dropam mais ouro. Tá. É o evento da ganância esse daqui, né? A gente tem esse golden ring. O golden ring, né, já é um item normal. Vanilla, vocês já manjam. Explica rapidamente. Ele aumenta o range de pegar moedas. Ou seja, moedas mais longes chegam mais próximas. Então a gente fica mais magnético pra isso. E veio o cursed medallion. Veio bastante. E é muito dinheiro dado por algum preço. Eu tô com medo disso aqui, cara. Na moral, eu tô realmente, assim, ressabiado com isso aqui. Por último, nós temos... Ele é um material? Ele é material? Ah, ele é material. Então ele não é usável, certo? Lucan! Matheus, Matheus! Ele é pra melhorar nossas armas, Lucan! Pra melhorar nossas armas. Ah, é, garoto! Boa! Já estamos no caminho da upgrade de, mais uma vez, melhorar as armas lendárias. O item dropado por aquele surfista do inferno também é pra isso, né? Pra melhorar nossas armas. É. Estamos no caminho, rapaz. Fora tudo isso, tem essa caixa dourada que eu não sei o que vai vir nela e eu vou descobrir agora. Deixa eu fazer aqui um negócio primeiro. Guarda os inventários aí. Guarda os inventários. Guarda os itens. Eu vou guardar o inventário inteiro, meu amigo. Inteiro. Ah, Lucan, conseguiu uma espadinha. Ó! Essa espada, ela é boa. Ela é bem indicada. É cutlass. Ela é bem indicada, assim, no hard mode. Início de hard mode, ela. Mas a gente tá com tanto item do spirit aqui que dá pra snobar legal os itens do Terraria. Inclusive, eu nem sei se eu vou invocar os Mimic do Terraria, os Mimic poderosos do Terraria, que tem os drops legaizinhos, mas eu acho que só vai entulhar nosso inventário, porque a gente tá com itens bem fortes já. Eu acho que eu nem vou focar nisso. Então é bom explicar pra galera, porque provavelmente vão me cobrar isso. Mimics, provavelmente a gente não vai invocar. Talvez, talvez. E do spirit, com certeza a gente vai invocar. Já tem uma chave pra invocar o Mimic do spirit, mas a gente vai ter que procurar mais chaves depois, mais minério pra mais chaves depois. Agora eu vou abrir a caixa. Já falei muito. Abri a caixa e veio, olha só, veio o desconto de card, que é extremamente raro, e 29 barras de tugstênio. Você tem uma caixa aí também, né? Abre aí, vê o que vem. É, então, eu tinha as três caixas. Eu consegui dois anéis de ouro, dois cartões de desconto, umas barras e minérios aleatórios, anel de ouro e uma pistola de moedas. Então, todos esses itens são extremamente raros, tá? Eles demoram muito pra dropar. Já teve série de terrária que eu tive que enfrentar mais de 20 eventos de pirata pra tentar dropar todos eles. Mesmo assim, tive dificuldades. Mas eu não sei se essa caixa é do Jesus Griden ou se é do Spirit. Seria bom a gente ver, né? Pra ter certeza, pra saber quem é que tá dando esses itens que são tão raros de graça pra gente. Pirate Loot Crate é do Spirit Mode. Então esse é o presente do próprio Spirit Mode que tá oferecendo pra gente. Pirate Loot Crate pra ter aí menos tempo de farm de piratas. Então já conseguimos todos os itens necessários da pirataria aqui em apenas um evento pirata. Meu inventário tá cheio e não joga uma coisa pra mim não. Mas é isso aí, galera. Então, vídeo rápido, direto ao ponto, enfrentando piratas, itens novos. Espero que vocês tenham curtido. Com todos esses itens novos de piratas, dinheiro não vai ser mais problema. Equipando esses itens de forma correta, a gente consegue fazer farms bem legais de dinheiro. Matheus, quer fazer alguma observação extra? Não quero nada não. Tô bem. Morreu, hein, mano? Morreu, hein? Morri. Ah, quero falar uma coisa pra galera assim. É... Não, não. Peraí. O que eu ia falar? Peraí. O cara tá bem não, gente. Ajuda alguém. Vamos fazer a campanha. Hashtag ajude o Matheus. Ai, ai, ai. Eu ia falar que eu fiz... É... Eu tô farmando I-Core pra fazer flechas infinitas. Caso alguém tenha percebido que eu usei flechas de I-Core nesse vídeo, é porque eu estou farmando flechas de I-Core, tá? Só pra explicar, né? Ok. Desculpa aí, mano. Beleza, tá explicado, tá vendo? Sem cobranças, hein? A gente já tá usando as flechas de I-Core pra diminuir a defesa, né? Tem esse efeito de diminuir a defesa dos inimigos quando acerta uma vez, né? Não são todos, mas boa parte deles tem a defesa defasada pelo I-Core. Tá aí. Informaçãozinha de Terraria Vanilla pra vocês pra finalizar esse vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo. Até aqui um forte abraço e fui! Valeu, galera!